Fala meu povo do YouTube, tudo bom com vocês? Rafael Andrade aqui dando sequência no Recarga Pay, no Mercado Pago e no PicPay para Pagamentos. Vamos lá! Como ganhar dinheiro pagando contas? Isso mesmo! Você já foi lá, já comprou seu produto via internet, utilizou o médio para depois, dentro de 90 dias, você receber de volta a par do seu dinheiro, o famoso cashback ou então usou o MOBA. Se você não conhece e não usou ainda, eu vou estar deixando aqui embaixo. E você quer pagar o seu boleto? Você quer pagar o seu boleto no dinheiro ou no cartão? Independente disso, não há confusão. Você vai receber dinheiro de volta pagando o seu boleto também. Além do cashback, hoje temos aplicativos que devolvem parte do seu dinheiro quando você paga um boleto. Você pode estar pagando boleto através de cartão de crédito, foi um vídeo que eu fiz anteriormente. Esse aqui já é o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo aqui para vocês. E você pode estar pagando através do dinheiro. No mercado pago, no seu primeiro pagamento, você vai estar ganhando 10, 10, 10 reais de crédito, de desconto. Só a conta é 100, você vai pagar 90. Só a conta é 1.000 reais, 1.110 reais, você vai pagar 1.100. Só a conta é 1.000, você vai pagar 990. E assim por diante. Então galera, para você ter esse benefício, você tem que clicar aqui embaixo, baixando o aplicativo do Mercado Pago. E aí você vai estar ganhando esse super desconto no seu primeiro pagamento, na sua primeira recarga. Enfim, você vai estar ganhando este desconto de 10 reais. Não só para o Mercado Pago, também para o Recarga Pay, também para o PicPay. Mas aí que está a coisa toda. Como você ganha pagando, além desta forma que você vai estar tendo desconto. Então, vamos lá. Vamos ensinar o caminho das pedras. É só questão disso aqui. Tem muita gente que já deve ter pensado. Vamos lá. Eu quero pagar, eu quero ganhar 10 reais de desconto do Mercado Pago. O boleto final que eu tenho que pagar é de 200 reais. Eu vou pagar 190 no fim das contas. Mas pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu quero também ganhar dinheiro através do Recarga Pay. Eu quero ganhar mais 10 reais do Recarga Pay. Você vai estar tendo desconto de 20 no total. Então você não vai pagar 200, você vai pagar 180. Como é que você faz isso? Você vai lá no banco, tem vídeo meu no canal. Vou deixar aqui embaixo também na descrição ensinando como você adiciona dinheiro no Mercado Pago pela Lotérica. Como você faz isso? Você adiciona o seu dinheiro lá no Mercado Pago através da Lotérica. Você paga, você gera um boleto na verdade lá no Recarga Pay. Você paga esse boleto aí pelo Mercado Pago. Além de você estar ganhando 10 reais de desconto, você ainda vai estar ganhando pontos no Mercado Pago. Que depois mais pra frente você vai ganhar frete grátis, ter desconto em compras, essa coisa toda. Então você vai estar ganhando ali pontos de desconto com o Mercado Pago no primeiro pagamento. Você vai estar... Você depois vai estar ganhando ali com o Recarga Pay. Porque você vai estar pagando ali, vai ganhar mais 10 reais. Vai ganhar mais 10 reais pra poder fazer isso. Se você for fazer esse pagamento. Porém, se você quiser ter um desconto de 30 reais, olha só o caminho da pedra. Bom demais a conta. Será que algum... Desculpa aí o canal aí... É... Tem um canal aí que fala bom demais a conta. Desculpa eu roubar a sua frase aí. Peguei emprestado. Não roubei não, tá? É... E vai ficar muito top esse negócio aí, galera. Você pega lá e em vez de você pagar direto o boleto pelo Recarga Pay. Opa! Não. Gera um boleto no PicPay. Gera um boletim no PicPay. No valor que é a fatura que você tem que pagar. Paga aquele... Aquele boleto, aquele valor. Você vai ter mais 10 reais de desconto. Teve mais 10 reais de desconto. Olha só que legal. Economizou mais 10. E lá dentro do PicPay, aí sim você vai fazer a finalização do pagamento da sua fatura. Você dentro do PicPay, você faz essa finalização do pagamento da sua fatura. E ele, quando você vai lá no meu link aqui embaixo, igual o Recarga Pay, igual o... Igual o Mercado Pago. Você também ganha 10 reais de desconto no seu primeiro pagamento. Ou seja, você ganhou 10 Mercado Pago. Ganhou 10 Recarga Pay. Ganhou mais 10 do... Mais 10 do PicPay. Você ganhou 30 reais no fim das suas contas. Fora lá o Cashback. Você acabou de descobrir se você não conhecia ainda. Que você pode comprar pela internet utilizando o Médios ou o Moba. Aí depende do dia e qual que vale mais a pena pra você no dia. Ultimamente, pra mim, o Moba tem valido um pouquinho mais a pena do que o Médios. Eu vou deixar o link dos dois aqui. Você escolhe o que fica melhor pra você. Eu sou cadastrado nos dois e eu sempre analiso os dois. Qual que tá devolvendo mais Cashback. E qual o tempo que é que tá devolvendo aquele Cashback. Opa! Você pagou um boleto que era 200 reais. Você já não pagou 200. Você já pagou 170. Você ainda vai ter Cashback no valor ali dentro de 200 reais. Que pode ser até 10% daquilo. Caramba! Você vai economizar um total de 50 contas. No fim das contas, você pagou 150. É bom demais! Desculpa eu pegar a impressão da sua frase de novo, amigo. Do YouTube. Mas é top demais isso. Olha só, economizou 50 reais. Sendo que você já tinha economizado e não comprando na sua cidade. Você achou o produto por 200. Sua cidade talvez é 500. E você simplesmente economizou bastante dinheiro e ainda economizou mais 50. Isso sim que é Cashback. Isso sim que é estratégia de pagamento. Isso é excelente estratégia. A única coisa, o único detalhe, o único ponto que talvez não agrade a você pra fazer toda essa estratégia. Seja o seguinte. Isso aí é pagamento à vista que eu falei até o momento, tá? Pagamento do cartão eu te indico você direto no RecargaPay. Tá aqui embaixo também. Você ganha 10 reais também no seu primeiro pagamento. Nos outros pagamentos você vai ganhando desconto também. Mas enfim, vamos lá. O único pequeno detalhe pra todo esse procedimento, pra ganhar essa quantidade aí de desconto. No caso, os 30 reais de início que eu falei. O que que acontece? O único probleminha disso aí é o quê? A sua conta tem que vencer pelo menos 5 dias daquele boleto que você gerou. Porque o que acontece? O mercado pago vai pagar o RecargaPay. O RecargaPay reconhece o dia seguinte, sendo útil. RecargaPay vai pagar o PicPay. Que vai reconhecer no outro dia. Vai ser útil também. No dia seguinte que vai ser útil. O mercado pago pagou o RecargaPay. Reconheceu no dia seguinte que é útil. RecargaPay pagou o PicPay. Reconheceu no seguinte dia. No outro dia. Que é útil. Ah, então, meu amigo. 30 reais você economizou. Se você usou o Médios ou o Moba. Você vai ganhar de 1% de volta a até 50%. Depende muito do site, depende muito do dia. E tem que dar uma analisada nos dois antes de escolher um pra poder fazer a compra. Você pode fazer a compra através de computador ou celular. Eu prefiro o computador, mas celular não. Prefiro o computador porque aí é mais certeiro da compra passar ali por eles. Celular às vezes pode dar um pauzinho, uma travadinha e acabar que você não tem o seu cashback de volta. Mas é isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva que vai ter mais vídeo. Contando mais Paranauê desses aplicativos. Contando mais coisas. Se você ficou com dúvida, comente aqui no YouTube. Faça pergunta através do Instagram. Faça pergunta através do WhatsApp. Vamos chegar junto aí. Dar uma curtida aí na página no Facebook que é Matilha Unida. Vou estar deixando o link aqui embaixo. E vamos embora, galera. Vamos juntar essa matilha. Vamos unir essa matilha. E vamos atacar essa massa que está na internet. Esse e-commerce que está na internet. Vamos pegar todos os descontos possíveis. E sempre que eu tiver possível, vou estar deixando o cupom de desconto aqui pra vocês. Quer cupom de desconto? Chega junto. Pergunta aí. Qual loja você quer comprar? Fala pra mim que eu falo pra tu. Aí a gente se comunica. Aí eu mando pra você o código de desconto. Quer comprar na Pet Love? Faça assim o cupom, galera. Você ganha 15% de desconto na sua primeira compra. Se já comprou lá alguma vez, você compra o nome da tia, nome da mãe, nome da avó, nome do filho, nome do cachorro. Não pode porque não tem registro. Nem CPF. Mas você pode comprar o nome de qualquer outra pessoa aí. É só colocar lá. Arroba. Tem que colocar tudo isso. Arroba Rafael Andrade. Arroba R-A-P-H-A-L-A-N-D-R-A-D-E. Arroba Rafael Andrade. Tudo bom, galera? Então fica aí minha super dica pra vocês economizar. Peço que se inscreva no canal. Deixe seu super like. Ative o sininho. Vamos juntos. Se tiver dúvida, galera. Vamos lá. Vamos perguntar porque eu estou aqui pra ajudar vocês. Estou aqui pra responder. Vamos economizar nessa internet. Internet é bom. Já sai barato. Mas tem como sair mais barato ainda. Tem como sair quase de graça. Grande abraço, turma. Tudo de bom.